Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Meu dileto e amado ouvinte, vamos dar início à nossa semana de atividades com o pé direito na frente, com a coragem da fé. Mesmo você que está doente, passando por dificuldades, problemas na justiça, dificuldades na família e etc. Não desanime. Deus está conosco. Nós temos uma luz que vem do alto para iluminar o corpo misto de Cristo que somos nós, a igreja, e nada vai nos tirar do rumo. Coragem. Nós estamos juntos e vamos orar nessas intenções. Se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Coloca lá a ativação das notificações para você não perder as nossas programações. Deixe um comentário, um like e nos ajude a engajar o nosso canal. Passa o link deste programa para outras pessoas do seu ciclo de amizade, do seu grupo de família, de amigos. Vamos evangelizar. Eu faço aqui a minha parte, você também faz a sua, e assim nós vamos divulgando cada vez mais o amor de Deus entre nós. Que a nossa semana seja na luz, seja na graça, na força e na unção do Espírito Santo. Olha, vamos dar sequência à meditação bonita de ontem, do Bispo Fulton Chin, no seu livro, O Corpo Místico de Cristo, da editora Molocai, que nós estamos terminando, fininho já o final, para terminarmos as meditações desse livro. Eu ainda não sei qual livro que nós vamos seguir em seguida, mas eu estou pesquisando algo para nos ajudar a viver a nossa César, a nossa meditação católica com profundidade. Os tempos são exigentes e a gente precisa ser aquele católico aguerrido, firme, com o coração cheio de Deus, com a coragem da fé exultando em nossas almas, para a gente não perder o prumo, não perder o rumo da nossa fé. A Eucaristia diz a ele, estabelece a santa comunhão dos seus membros, não por alguma coisa exterior, mas pela nutrição interior das almas. Olha a beleza disso aqui. A Eucaristia, ela não nos une somente nas coisas exteriores, mas é aqui na nutrição da alma. E quando a alma está bem, convertida, ungida, tocada pelo Espírito Santo, aí você começa a ter o quê? Você começa a ter uma vida melhor lá com o seu povo, com os seus amigos, com os seus parentes. Isso é fundamental para a gente ter presente. Eu não posso ser lá fora uma pessoa rica da graça de Deus, se aqui dentro, a casa aqui não estiver arrumada. Tem que estar arrumada a casa. Tem que estar organizada a casa interior. Meu coração deve estar bem, a vida deve estar construída pelo dom do Espírito Santo, para a gente poder ajudar a construir a vida dos outros. A paternidade de Deus não é um título vago pelo qual as criaturas se dirigem ao seu Criador. Se a paternidade de Deus significa alguma coisa, é uma afirmação de que Ele nos chamou para sermos Seus filhos e participantes de Sua natureza divina. Aqui a gente pode lembrar Santo Irineu de Lyon, padre da igreja, que diz que Deus quer que nós sejamos como Ele. Que nós cheguemos no nível da santidade dEle. E não é à toa que Jesus repete aquela passagem lá do Antigo Testamento, ser de santos como o Pai é santo. Deus quer a gente assim. Não é difícil entender isso. Mas só podemos ser filhos de Deus se partilharmos um corpo comum e um sangue comum. E isso torna-se possível através do Pai Celestial, que enviou o seu próprio Filho Divino a este mundo, através de cujo Espírito recebemos o dom da adoção de Deus. As grades do altar onde recebemos a comunhão são, portanto, a instituição mais democrática em toda a face da Terra. Pois ali todos os homens tornam-se iguais, porque todos são filhos de Deus. Aqui nós temos que parar e meditar, porque é uma grandeza esse pensamento. A nossa riqueza está em fazermos parte do corpo místico de Cristo, onde todos nós formamos uma rede tocada pelo poder do corpo e do sangue de Cristo, a Eucaristia. Nós somos unidos, nós somos governados, alimentados, ungidos, tocados pelo poder do ressuscitado. Que coisa extraordinária isso! E aqui ele recorda para nós, como Fotonchim escreveu esse livro antes do Conselho Vaticano II, naquele tempo as igrejas tinham a balustra, aquela parte na frente que chamava a mesa da Eucaristia, que as pessoas iam ajoelhando para receber a Santa Comunhão. O padre ia para lá, para cá, dando a comunhão para as pessoas que iam levantando e outras ajoelhando no seu lugar. E ele fala que isso é o momento mais democrático da igreja. E eu estou aqui lembrando, quando ele fala disso, domingo, quando eu dava comunhão na Missa das Dez, na Catedral, eu sempre peço para deixar ali o geneflexório para as pessoas que querem receber a comunhão de joelhos na boca. E lendo isso aqui eu lembrava. Ali está a criança, está o adolescente, está o pobre, está o rico, está o negro, está o branco, está a mulher, está o homem, está o idoso, está o jovem. Que coisa impressionante! E é isso mesmo! A mesa da comunhão é a maior expressão democrática da igreja. Todos ali são iguais, porque todos são filhos de Deus. O mundo moderno tenta unir os homens na base da igualdade econômica. Isto é, através da partilha da riqueza, como se faz no comunismo. Veja, não é só eu que falo contra o comunismo, não. Fotonchim também fala. Como isso é essa besteira? Todo mundo sabe que não funciona. Estão lutando aí quase há 200 anos, não funcionou em lugar nenhum. Só trouxe miséria, pobreza, fome, ignorância, perseguição à fé, perseguição à liberdade das pessoas, em nome de uma sociedade igualitária, onde todo mundo tem a mesma coisa, desfruta da mesma coisa. Aí eles lutam isso e chegam a uma conclusão, como está na Venezuela. Todos são iguais na fome, na miséria, no chicote do ditador, como na Nicarágua também, como em Cuba. É assim. O comunismo traz o que é mais comum naquilo que eles já tentaram colocar até hoje. A miséria, a fome e o sofrimento. A Eucaristia nos une, não numa distribuição das coisas, mas na fraternidade. Aí a comunidade cristã, você tem aquele que tem mais as coisas, um que é menos, tem os pobres, tem aqueles que a gente ajuda, que a comunidade cria esse mecanismo de fraternidade para ajudar, para fazer uma cesta. As nossas paróquias sempre têm um serviçozinho, mesmo que pequeno, tímido, social, para ajudar quem? Os nossos membros da igreja, que passam fome, que sofrem. Você tem ali os ministros da comunhão, que vem no domingo, comunga na igreja, leva o Santíssimo, a hóstia consagrada na teca. Para quem? Para os doentes, que não podem vir à igreja, mas que recebe essa graça, esse amor tão bonito dos cristãos. Como isso é grande. Os homens, isso naquele tempo de Fotonchim, já não são irmãos porque partilham de modo igualitário. Caso contrário, os ladrões que partilham o saque seriam irmãos. Trafo de droga, as facções, essa coisa toda. Porém, os irmãos podem partilhar a Eucaristia, porque se inicia com a fraternidade. Torna todos os homens iguais, porque eles tornam a todos infinitamente preciosos, como filhos e filhas de Deus. As grades do altar não admitem diferenças fundamentais. Ali o patrão fornece a patena ao empregado. O professor deve nutrir-se com o mesmo pão que o estudante. E o grego deve comer no mesmo tabernáculo que o bárbaro, pois todos são como o mesmo corpo, porque come o mesmo pão. A Eucaristia é um nivelador maior que a morte, dissolve todas as fronteiras, nacionalidades e raças em uma comunhão sobrenatural, onde todos os irmãos, ou melhor, todos os homens, são irmãos do Filho Divino e filhos adotivos do Pai Celestial. Veja que coisa extraordinária, que meditação maravilhosa essa para nós. Somos irmãos, somos iguais no nascer, no crescer, no ouvir a palavra, no receber os sacramentos, no altar e somos iguais na morte. E queremos ser iguais na parousia, na eternidade com Deus. Vamos trabalhar para juntos entrarmos no céu após a nossa morte. Amém. Vamos lá, minha gente, o versículo de hoje, João 10, 27. O grande discurso do bom pastor. A aclamação é o evangelho de hoje. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está aqui a identidade do católico, do cristão, no corpo misto de Cristo. Ovelha. Nós somos chamados a ser ovelhas que escutam a voz de Deus, seguem a Cristo e nosso Senhor nos conhece pelo seguimento que nós fazemos a Ele. Cristo me conhece porque eu sigo. Conhece você porque você segue Cristo. Então, nosso Senhor nos ama, nos conhece, porque nós o seguimos. Nós somos teus filhos. Nós somos os filhos da igreja, os membros do corpo místico de Cristo. Não é belo isso? Que Ele nos ajude a nunca nos separarmos dEle e que a força dEle nos alimente ricamente nesta caminhada para o céu. Lembra, apresado e amado ouvinte, diante do Senhor nós somos a mesma coisa. Ninguém é mais do que ninguém. E na hora da recepção da hóstia, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, nós somos todos iguais. Todos. Todos iguais. Porque nós somos iguais em muita coisa. No nascer, nascemos nu. Todos nascem nu. Na recepção dos sacramentos. Na vivência do dia a dia. E no momento derradeiro, todos nus. Somos iguais no nascimento, no crescimento com Jesus e na morte. Os bens, uns que são ricos, outros que são classe média, outros que são pobres, outros que são mendigos. Isso não tira a nossa diferença. Somos todos iguais diante de Deus. Ajudemos aqueles que sofrem e sirvamos a Cristo neles. Amém. Seu nosso Deus e Pai, pelos méritos da paixão do Teu Filho Jesus, pela força de São Miguel Arcanjo nesta quaresma que estamos vivendo, que venha sob o ouvinte que ouve esse programa agora, a força do alto, a luz, a compreensão, a grandeza. Suscita, Senhor, no coração de quem me escuta agora, o desejo de ser um católico valente, na fé, no testemunho e no amor a Jesus sacramentado. Fica conosco, Senhor, dê paz aos que estão em conflitos, dê alegria aos que estão tristes, dê a saúde aos doentes, dê a coragem aos que estão desencorajados e enche-nos com a Tua paz. E isto nos basta. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e da Virgem Maria, Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te convido para estarmos juntos às 21 horas aqui no canal, com a nossa catequese semanal Eclésia Santa. Até lá, se Deus quiser. A Catequese semanal Eclésia Santa.